Piu-i Ei, fantasi! Vamos viajar no trem da fantasia! Vamos! É legal! É muito bom! Como é que ele faz? Piu-i Piu-i-ui faz o trem da fantasia Piu-i-ui traz a turma da alegria Piu-i-ui o mundo novo vamos procurar Piu-i-ui faz o trem da fantasia Piu-i-ui traz a turma da alegria Piu-i-ui no fim do túnel vamos encontrar Com o patatiti você vai se divertir Entrar na fantasia e sorrir Com o patatata nós vamos viajar E na próxima estação vamos cantar Piu-i-ui faz o trem da fantasia Piu-i-ui traz a turma da alegria Piu-i-ui o mundo novo vamos procurar Piu-i-ui faz o trem da fantasia Piu-i-ui traz a turma da alegria Piu-i-ui no fim do túnel vamos encontrar O nosso trem, 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 trem para em todo lugar Só não para pra tristeza entrar E agora vem, 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 vem com a gente sonhar E a felicidade encontrar Piu-i-ui faz o trem da fantasia Piu-i-ui traz a turma da alegria Piu-i-ui o mundo novo vamos procurar Piu-i-ui faz o trem da fantasia Piu-i-ui traz a turma da alegria Piu-i-ui no fim do túnel vamos encontrar Piu-i-ui faz o trem da fantasia Piu-i-ui faz a turma da alegria Piu-i-ui o mundo novo vamos procurar Piu-i-ui faz o trem da fantasia Piu-i-ui traz a turma da alegria Piu-i-ui no fim do túnel vamos encontrar Para, 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 parabéns Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Feliz aniversário Para, 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 parabéns Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia, dia de alegria Vamos todos juntos festejar Vem você também cantar os parabéns Com o patatinho e o patatã É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra te ver Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia, dia de alegria Vamos todos juntos festejar Vem você também cantar os parabéns Com o patatinho e o patatã É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora